Oi, minhas princesas! Bom, hoje eu decidi gravar outro vlog pra vocês. Eu coloquei no blog, na fanpage... Gente, tô fazendo a unha e falando com vocês, porque daqui a pouco o vida tá chegando pra gente sair e eu ainda tô assim. Então, eu coloquei lá que eu tava fazendo faxina ontem, né, tal, na sexta. Que eu sempre faço faxina de sexta, vocês já sabem. E aí, muitas meninas falaram, ai, Anny, grava vlog, Anny, grava vlog. Só que eu pensei que vocês não queriam vlog, porque eu tenho gravado bastante, né. Aí, hoje eu falei assim, bom, amanhã eu acordo, preparo três vídeos pra elas. Só que, gente, vocês não têm noção. De manhã, tava muito barulho por causa da quadra que tem aqui atrás. Depois, tava tendo evento da escola. Aí, depois, a tarde, o vizinho, quando eu tava quase pronta pra minha... Tipo, eu falei, não, agora eu vou gravar. Aí, o vizinho começou a... A martelar, então, eu tava esperando ele parar. Agora, eu acho que ele parou, mas eu vou ter que sair. Porque eu vou comprar os presentes dos aniversariantes da célula. Hoje a gente tem aniversariante na célula. E aí, não dá pra mim ficar gravando vídeo. Então, o que que eu pensei? Eu falei, bom, já que não vai dar pra me preparar os três vídeos que eu tinha que preparar, eu posso gravar amanhã, não sei. Eu pensei, vou gravar um vlog. Vou gravar um Se Arrume Comigo, que eu vou gravar daqui a pouco. E aí, eu deixo depois pra... Eu precisava gravar a introdução do manjar. Precisava gravar uma tag. E precisava gravar mais um vídeo. Eu pensei em o Vida de Casada da festa, que eu ainda não mostrei pra vocês. Então, tem tudo isso ainda pra me fazer. Tô passando o Sharpay, que eu adoro esse esmalte, gente. E é isso, princesas. Até daqui a pouco. Tô concentrada aqui fazendo a unha. Bom, meninas, eu terminei de fazer as unhas. Eu tava gravando, mas depois que eu fui ver que não tinha espaço no meu cartão de memória. E eu tô gravando de novo. Mas, é... Eu terminei de fazer as unhas. São 10 pras 3. Eu queria fazer o almoço, mas eu tô com preguiça. Sério, eu tô com muita preguiça de fazer o almoço. Tô esperando o Vida chegar, pra gente sair. Mas eu ainda tenho que me arrumar. Vocês estão ouvindo esse batuque? Tem um batuque aqui, eu não sei quem tá fazendo isso. Mas, gente, tá muito barulho de final de semana. Vocês têm noção. Tá impossível de gravar de sábado. Eu quero ver amanhã, que é domingo. Mas, né, vamos ver. Vou mostrar pra vocês como tá o dia. Eu escolhi uma roupa pra pôr, só que eu não sei. E eu vou gravar, então, se arrume comigo, né? Porque... Senão eu vou ficar sem vídeo essa semana. Ai! Que coisa ruim. E eu não quero deixar vocês sem vídeo. Eu vou pôr uma roupa bem básica, gente. Eu só vou... Ah, acho que a gente vai ter que ir no shopping. Eu vou no shopping no centro. Comprar as... As lembrancinhas dos aniversariantes. Aí eu mostro pra vocês tudinho. Não sei que roupa eu ponho. Talvez a gente possa... Essa blusinha. Eu gosto dela. Mas eu já gravei com ela. Ah, mas eu vou pôr ela mesmo. E outra. Tem um monte de roupa minha pra passar. A gente tem que passar um monte de roupa. E tem roupa pra lavar. Eu tô... Minhas blusas, ó. Tem um monte de cabide vazio. Ah, não foi essa. Eu já tomei banho. Apesar que eu queria uma blusa simples. Não queria pink. Porque eu quero passar um batom forte. Que eu comprei da Avon. Olha, gente. Que lindos. Comprei esse vermelho. É o... Pintura pink. Ele é meio vermelho. Pink mesmo. E esse, gente. Esse é lindo. Ele é um fux... É... Cor fuxia pop. Mas eu não posso pôr pink, né? Aí vai ficar muito... Não sei. Ah, não sei se eu vou passar ou não. Vou ver, gente. Bom, meninas. E agora eu vou começar a gravar o vídeo. Do Se Arrume Comigo. Eu vou tentar gravar, né? Porque... Não sei se vai dar certo. Tô toda descabelada assim. Mas no final, fica bom. Ah! Vazou tudo o meu negócio. Então eu vou passar. Eu nem dei oi. Bom, meninas. Eu vou ter que passar a roupa agora. Porque, como eu disse, minhas roupas estão mais... Coisa. E sempre... Ai, olha... Peraí, gente. Não sei o que eu disse. E sempre que eu quero a roupa, tá pra passar. Aí eu ia pôr essa blusinha. Só que, tipo... Eu tô com os braços muito branco. E eu tô muito braçuda. Então eu vou colocar essa daqui mesmo, que eu gosto. Ela é bem basiquinha. Só vou no shopping, gente. E depois... Acho que a gente vai pra célula direto. Então eu já tô pronta. Vou pegar o ferro. Peraí. Bom, meninas. Agora a gente tá indo pro shopping. Estamos... É... Eu fiquei pronta. Não... Não terminei de gravar o Se Arrume Comigo. Acho que quando eu voltar eu peço por vida me filmar. E a gente... Eu coloquei a mesma blusa do vlog passado, né? Agora que eu lembrei. Mas eu não ligo. Eu gosto dessa blusinha. Tô amando usar ela. E eu acho que ficou legal, assim, com calçadinhos e... Sapatilha pra ir pro shopping. E é isso, gente. Tá daqui a pouco. Bom, meninas. Tá escuro. Aqui. Deixa eu tentar abrir outro. Nós chegamos aqui no shopping. Eu vou filmar algumas partes com o celular do vídeo. O vídeo que vai pegar pra filmar. Mas a gente chegou agora aqui. E... São 4 horas. A gente tem que pegar os salgados 5 horas. Bom, meninas. A gente já tá indo embora agora. São 4 horas e 42. E a gente só foi na C&A. E... Compramos lá mesmo. Compramos com as casetas básicas. Porque, assim, todo aniversário tem... Na C&A, a gente junta o pessoal que faz aniversário no mês de julho, no mês de setembro. Toda vez aparece assim no meu vlog. Aí, é... Toda vez... Todo mês, assim, a gente junta. Só que dessa vez acumulou... É... Junho, julho... C... E agosto. Agosto. Agosto também. Juntou todo mundo. Pra gente poder fazer... Uma festa maior. Então, hoje a gente vai ter célula. E depois vai ter os aniversariantes. Então, eu fiquei responsável pra comprar 4 presentes. O pessoal da Luísa, gente. Porque é muito fofo. Quando eu vi, eu falei... Ah, é a cara da Luísa. Eu só não sei se é o tamanho, mas... Olha que lindo. É um cachorro. E pros homens, eu comprei camiseta básica. Sabe aquelas básicas da C&A, então? Uma delícia. E o meu irmão também gosta. Todo mundo gosta de camiseta básica, né, gente? Não tem como. Aí, eu comprei... Pra eles e é isso. Agora a gente tá indo lá buscar o salgado. Eu não sei se a gente vai passar na Marisa antes pra pagar. Então, eu deixei a passar na Marisa. Eu ainda não comi nada. Eu ainda não comi. Mas eu fiquei com preguiça de cozinhar. Fiquei com muita preguiça de cozinhar. Então, eu não fiz nada. Eu não almocei, né? Lembra que eu falei? Aí, a gente veio pegar o salgado. E olha o que tinha. Fofura. Eu amo fofura. Cebola. Pena que não tá ficando mais com tanto gosto, sabe? A gente tá aqui na garagem do prédio. E aí, a célula que a gente vai hoje... Tipo, geralmente na casa da Carol. Só que hoje vai ser na casa da Ana e do Marco. São cinco e meia. Só que a gente decidiu ir andando. Porque é bem pertinho. Gente, eu tava falando com vocês. Filmei no carro. Filmei umas coisas. Empacotando os presentes. E não filmou nada. Não acredito. Agora a gente tá indo pra célula. A gente tá saindo com a vida que a gente abriu o portão. Então, gente. Como eu tava falando. Não tava filmando. Aí, a gente ficou lá. Ah, eu empacotei os presentes. Bom, meninas. Eu tô aqui na célula. Não tá parecendo. Gente, eu pego a câmera. Um pouco, coisa assim. Aqui do nada. É. Não, é que eu só look do nada. Eu pego. Mas deixa eu falar. É que eu não filmei ainda. Depois que cheguei aqui. Tem que falar. Combinado. Agora tá vazio. É foto, é vídeo. É vídeo. E aí, a gente teve. E aí, a gente teve. Olha, a gente ali antes. Tudo. E eu comprei o tamanho errado pra Luiz. Eu comprei seis, né? Se achar. E era um. Mas eu pensei que era um mês, gente. Aí, eu comprei de anos. É, eu comprei errado. É tipo assim. Eu pensei que era seis meses. Eu comprei seis anos. É seis anos. Mas eu queria a sua unidade. Ah. Percebia. Você tá errada com seis também, né? Seis meses. É, mas tipo. Porque, ó. De seis, de doze lá. Dava certo, entendeu? Eu acho que era pra começar o trabalho. Por quê? Caramba. Ah, vocês entenderam, né, gente? Aí, a gente. Olha, tem bolo prestígio. Tá uma delícia. Tem ainda. Eu vou comer outro pedaço. Tem. Tinha beijinho. Tinha cuca. Mas eu não gosto de cuca. E agora, as meninas estão jogando videogame. E a gente tá aqui na cozinha. A gente tá indo embora agora. Seu o que é? Onze e pouco. É. Seu onze e meia, gente. Nossa, tá parecendo o interior aqui. Esse pedacinho, né? A gente tá indo andando porque é pertinho. Não tem ninguém na rua, ó. Bom, meninas. Cheguei em casa agora. O que era o seu amor? Não sei. Tô seu uma meia-noite e um pouquinho. Tipo, não deu nem dez minutos. Ah, vinte pra um. Vinte pra meia-noite. E agora, eu cheguei aqui. Vou ver o YouTube. Ver essas coisas. Ai, calor, gente. Tá muito quente hoje aqui. E agora, eu vou ficar aqui. Gente, eu gostei da adoração desse BB Queen. Eu me maquiei aquela hora. Então, assim, até agora. Só a olheira, assim, que tá um pouquinho. Mas, muito bom. E é isso. Eu acho que eu vou gravar o vídeo agora. Pode? Não é? Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Pera aí. É aqui que é o microfone? Onde eu tô? Tá ali. Olá, meninas. Tudo bom com vocês? Bom, meninas. Então, eu tô aqui no computador. Acabei de gravar o vídeo que vocês viram. Gravei a introdução do manjar. E agora, eu vou passar pro computador. Pra poder editar e colocar no canal. Já que eu não liberei vídeo sexta, nem sábado e nem um dia. Então, eu vou fazer agora. Gente, eu amei. A cor desse batom, olha. Que linda. Vou editar vídeo. E eu ainda não vou tirar a maquiagem. Porque como eu vou ficar me olhando aqui no espelho. Eu gosto sempre de estar, sabe? Sei lá, com a cara boa. Então, eu vou aqui editar vídeo. Passar as fotos. Passar tudo pro computador. Depois, eu vou dormir. Só meia noite ainda, gente. Mas eu tô super animada, sabe? Então, eu quero fazer isso. Vou ver se tem vídeo. Quero postar na fanpage. Quero fazer algumas coisas ainda. Então, é isso, gente. Quebra tudo bem fácil. Tchau, tchau. Bom dia, minhas princesas. Ai, gente. Tô com tanto sono. Eu fui dormir. Era quatro horas da manhã. Porque eu fiquei aqui até umas duas e meia, três horas. Eu mostrei, acho que era umas duas e vinte, né? Mas eu continuei aqui. Esperando o vídeo terminar de carregar. Aí, postar no blog, né? O link do vídeo. E depois, postar na fanpage. Não, lógico que eu não postei ainda na fanpage. Mas, esperar carregar. Deixar tudo certinho. Pra hoje, quando vocês acordarem. No domingo, já tá tudo ali, já, sabe? Então, aí, eu fiquei até umas quatro horas. Depois, lá no quarto. Porque, toda vez que eu deito na cama, gente. Eu pego meu celular e fico no Instagram. Aí, eu visito o hashtag. Vida de casada. Lar doce lar. Eu visito um monte de Instagram. E hashtags, assim. Porque eu gosto de ficar vendo, sabe? A casa. Vendo decoração. Adoro ver essas coisas. Então, quando eu deito na cama, eu faço isso. E ontem eu fiz isso, gente. Fiquei até um pouquinho tarde lá. E agora, são nove e dez. Eu acordei, era vinte pras nove. Porque o Vida de domingo, ele joga futebol. E aí, ele acorda. Eu acabo acordando também, porque... Ele fica todo afobado, né? Pra ir pro jogo. Que ele faz um pouquinho de barulho. Quando ele sai pra trabalhar a semana inteira, eu nem escuto. Mas, de final de semana, quando ele sai pro futebol, aí eu escuto. Acho que ele fica agitado, né? Tipo, animado. Aí, eu já aproveitei, levantei. Tomei banho. Só que eu tô com um pouquinho de cólica. Eu tô naqueles dias chatinhos, sabe? Então, eu tô com um pouquinho de cólica. Eu não sei se eu vou voltar pra cama. Mas, antes, eu tenho que estender roupa. Botar uma máquina pra bater, né? E eu queria passar roupa. Mas, eu não sei se eu vou conseguir por causa da cólica. Mas, eu queria muito passar roupa agora. E aí, depois eu faço almoço, faço as coisas. Que ainda são nove e dez. Mas, eu já liguei o computador aqui pra anunciar na fanpage. E, também, ver Facebook, essas coisas. Ai, ai. Acho que eu vou tomar um leite, que eu tô com um pouco de fome já. E, é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Eu vou deixando a câmera no cantinho. Qualquer coisa. Depois, a gente conversa. Eu queria ficar um pouco quietinha agora. Não vou ficar falando muito. Mas, depois a gente conversa. Tá bom? Ah, eu já levantei. Já tomei banho. Já escovi os dentes. Já fiz tudo isso. E, agora, eu tô aqui. E, vou ver o que eu vou fazer. E, agora, eu tô aqui. E, agora, eu tô aqui. E, agora, eu tô aqui. Um dia que tava na máquina. Fiz algumas coisinhas já. São 5 pras 10. Daqui a pouco, o Thiago já tá aí de novo. Ele chega umas 10 e meia, 11 horas. Então, eu vou ficar deitada aqui. Aí, depois, eu começo a fazer o almoço. Arrumar a cama. Fazer essas coisas. Mas, eu deitei porque tá me dando muita cólica, sabe? Se não, eu continuava fazendo as coisas. Mas, é isso, gente. Vou assistir um pouquinho de vídeo no YouTube. E, até daqui a pouco. Lembra, meninas, que ontem eu trouxe bolo da festa? Eu amo bolo no dia seguinte. E, aí, agora, a gente vai comer. Porque, como a gente vai almoçar por uma hora, né? Mudou todos os planos. O Vida... A gente ficou com vontade de fazer churrasco. Aí, a gente ligou pro meu sogro. O Vida ligou pro meu sogro e combinou com ele da gente ir pra lá. comer carne. Então, eles estão comprando as coisas. E, enquanto isso, eu tô aqui fazendo o vídeo e fazendo a torta. E, aqui, eu já aproveito e já levo pra lá. E, o Vida foi tão fofo. Eu tava fazendo e ele já foi lavando a louça pra mim, gente. Ai, meu amor, é lindo demais. Bom, meninas, estamos indo. Eu tô levando a torta. E, agora, a gente tá indo pra lá. Eu não sei se eu vou filmar, tá? Bom, meninas, eu cheguei em casa agora. São sete e sete da noite. Eu não filmei muito lá na casa da minha sogra e tal. Porque a gente tava no churrasco em família, conversando. Mesma coisa, tipo, de almoço, assim. Era pra eu ter ficado em casa pra gravar o vídeo da panqueca. Só pra gravar um vídeo de ali na cozinha. Mas, eu só consegui gravar um. E... Agora, à noite, eu vou gravar o outro. Eu vou gravar agora a tag 10 segundos. E vou gravar o outro ali na cozinha. Eu tô aqui agora no computador, ó. Vendo o fanpage, vendo essas coisas. E vou procurar a tag pra responder. Tá bom? Então, até daqui a pouco, meninas. Pronto? É isso aqui. Então tá. É só isso. Tá muito fraco. Tchau, meninas. Eu fiquei tão triste. Porque eu tava prontinha pra gravar o vídeo pra vocês do... Tag 10 segundos. E não deu pra gravar. Tá tudo separado aqui, ó. Meu pó novinha. Porque... O que aconteceu? Acabou a bateria. Eu tava sentada aqui pra gravar. Aí... Pluf! Acabou a bateria. Aí eu... Não... Aí eu fui tomar banho, tal. Acabei não gravando. Eu vou gravar amanhã, segunda-feira. Pra liberar pra vocês na segunda mesmo. Que eu tenho... Tá aqui, ó. Pra gravar, tá vendo? Agora eu tô colocando assim, ó. Pra me lembrar. Tá ali. Aqui tá de lápis. Vocês não vão enxergar. Mas é isso. Bom, minhas princesas. São 1h10 da manhã. E a gente ficou vendo TV. Depois eu fui lá no meu primo pegar... Instalar o Sony Vegas no meu computador. Que eu quero aprender a usar ele. E agora... É... A gente ficou vendo vídeo na televisão. Ficamos vendo vídeo. Ah, muitas meninas me perguntaram. Como que eu assisto vídeo na TV? Se eu plugo HDMI e essas coisas. E a minha TV, gente, é smart. Então ela já vem com o YouTube, entendeu? Por isso que eu assisto os vídeos na televisão. Mas dá pra você conectar o cabo HDMI no computador, no notebook. E dá pra assistir também no YouTube. Mas é que a minha é smart. Aí eu não preciso conectar esse... Esse cabo, entenderam? Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Não teve nada demais, assim. Mas eu gosto de estar com vocês. De estar mostrando o que eu faço no final de semana. O que acontece na minha vida, né? Tô muito, muito, muito feliz que o canal tem crescido. Muito, muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu nunca vou cansar de agradecer a vocês. Por serem umas lindas comigo. Muito obrigada, minhas princesas. Então é isso. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau, meus amores. Eu tô aqui rapidinho pra terminar de finalizar esse vlog aí. O que aconteceu? Eu ia postar hoje, terça-feira. Não, eu ia postar ontem, segunda-feira, o vídeo da tag 10 segundos. Só que eu não consegui gravar, eu não consegui gravar vídeo nenhum. Só consegui gravar a Anny na cozinha, que vai só o mês que vem. Mas eu queria já deixar preparado já pro mês que vem eu colocar os vídeos certinho que eu queria. E eu não... Quando eu sentei pra gravar a tag 10 segundos, que vocês viram que eu sentei pra gravar, o que aconteceu? A bateria acabou. Depois eu fiquei muito cansada. Não consegui gravar porque já era bem tarde, já no domingo. Acho que era umas 11h30, não lembro o horário, porque de tarde eu fui no churrasco, depois a gente foi levar uns amigos na casa deles e... Depois eu ainda fui trabalhar, tipo, responder comentário, fazer essas coisas. Aí, de noite eu já tava super cansada, não consegui gravar. Na segunda, ontem, eu vim pra cá pra minha mãe e falei, bom, hoje eu gravo, né? E já libero pras meninas de noite. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei pra gravar, cadê o delineador? Cadê o pó? Tinha esquecido algumas coisas em casa, não deu pra gravar de novo. Aí, hoje, eu ia gravar, só que a Lu tá muito, muito doentinha. Minha mãe tá trocando ela, por isso que eu tô falando com vocês. Mas ela não quer dormir, ela não quer ficar sozinha. A gente tá sempre brincando com ela. Então, não tem como eu parar pra gravar um vídeo, entendeu? Editar eu consigo, porque a gente deixa ela aqui brincando e ela fica. Agora, parar pra gravar um vídeo não dá. E eu tô com muita dor de cabeça, gente, não tô legal. Eu só tô explicando pra vocês, porque eu sei que vocês não gostam que eu coloque o vlog em seguida. Tipo, eu coloquei vlog, acho que faz uns 3, 4 dias. Eu sei que fica chato, gente, mas é melhor eu colocar outro vlog do que não colocar nada pra vocês. Então, assim, tá meio complicado de eu gravar vídeo esses dias. Eu tô tentando gravar vídeo desde sábado de manhã, como vocês viram aí no vlog, né? Mas por causa de barulho, por causa de vizinho, aí ontem por causa de bateria. Então, me desculpem mesmo, mas vai outro vlog só pra gente não ficar distante, assim, pra eu não sumir aqui do canal, né? E, sei lá, às vezes vocês vão sentir minha falta e eu vou sentir falta de vocês. Mas aí na quarta eu tento colocar essa tag. Amanhã, né, na quarta, eu tento colocar essa tag dos 10 segundos e depois eu vejo outro vídeo pra colocar, tá, meus amores? Então, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!